Um dos destaques do futebol nacional em 2018, Lucas Paquetá, tem seu nome constantemente ligado em grandes clubes do futebol mundial. Ainda mais depois de ter estreado com a camisa da seleção brasileira. Desta vez, o time que cogita a contratação do MEO, Manchester United, que vê grande potencial no jogador de 21 anos, afirma o site francês, LeSport 10. De acordo com o portal, o time comandado por José Mourinho já teria feito um contato inicial com a diretoria do Flamengo. Fazendo uma proposta de aproximadamente 40 milhões de euros, por volta de 200 milhões de reais, para que o MEO já fosse para a Inglaterra no começo do ano que vem. Em janeiro de 2018, Arsenal e Manchester United fecharam uma troca envolvendo Sanches e Mkhitaryan. E o Naiter espera tirar outro grande jogador dos Gunners, o meio alemão, Mesut Ozil. De acordo com o Daly Express, Ozil é o grande objetivo de José Mourinho para janeiro. O treinador português é um profundo admirador do futebol do jogador, e foi o responsável por levar Ozil para o Real Madrid, em 2010. Aos 29 anos, Mesut Ozil renovou seu contrato com o Arsenal até junho de 2021 e, além do seu alto valor de mercado, na casa de 40 milhões de libras, o jogador ainda tem um salário de quase 18 milhões de libras anuais no clube londrino. Eric Bailly de 24 anos perdeu a confiança de José Mourinho. O zagueiro Marfinense começou a temporada como titular, mas nos últimos jogos perdeu esse posto na equipe. Como esperado, sua situação não passou despercebida pela imprensa. Informações recolhida pelo Daly Mirror, nas últimas horas indica que o jogador, já estuda uma saída e há pelo menos dois grandes clubes na Inglaterra, Arsenal e Tottenham, que se interessaram pela situação do defensor. Para justificar a sua informação, o jornal indicou que os técnicos das duas equipes de Londres, gostam do futebol de baile, desde quando o zagueiro atuava na liga espanhola. Uma competição que ambos conhecem bem. Antony Martial, é um dos jogadores que mais rumores tem acumulado nas últimas semanas. E uma transferência começa a ser uma possibilidade no mercado de janeiro, onde previsivelmente terá mais oportunidades. Porque, entre outras coisas, terminará seu contrato em junho. Assim, de acordo com meios de comunicação ingleses, como os K-Sports, o atacante francês tem dois novos clubes interessados em sua contratação. Contratação, tratam-se de Tottenham e Arsenal, equipes londrinas que conhecem bem sua situação atual, e que poderia ser negociado por um preço acessível. Diante dos rumores de que o Real Madrid, assim como a Roma, estariam interessados na contratação do meia mexicano, Hector Herrera. Hoje, o jogador do Porto ganhou mais um grande pretendente no futebol europeu. Trata-se de Arsenal, que segundo o jornal Tessan e o As, está na disputa para contratar o meio-campistas para cobrir uma possível saída de Aaron Hensei. O Naimeri, treinador dos Gunners, é quem estaria pedindo a contratação do mexicano. Que poderia chegar em janeiro a um custo mais baixo, para evitar que o clube merengue possa convencer e reassinar a custo zero no final da temporada. O Chelsea está observando o atacante do furo, Alexander Mitrovic. Segundo notícia e o jornal britânico Termirror, o jogador sérvio, que foi vendido pelo Newcastle na última janela por 22 milhões de libras. Tem se destacado desde que chegou ao Craven Cottage. Inicialmente, Mitrovic foi contratado por empréstimo em janeiro, e marcou 12 gols em 15 jogos, ajudando o Fulham a retornar à Premier League. O novo treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, tem dúvidas quanto ao ataque do clube de Londres. É por isso que Mitrovic se tornou uma opção para o futuro. Apesar do preço do jogador ter subido em pouco tempo, o Chelsea vai continuar monitorando o jogador de 23 anos. O atacante Son Youngmin, do Tottenham, não precisará cumprir os dois anos obrigatórios para os sul-coreanos no exército. No entanto, o seu futuro pode acabar não sendo na equipe londrina. Segundo informações divulgadas pelo portal italiano Calcio Mercato, o Bayern de Munique está interessado na contratação do coreano. Aos 26 anos, Son, entrou agora na sua quarta temporada vestindo a camisa dos Spans. Antes disso, um dos queridinhos do técnico Maurício Pochettino atuava justamente na Bundesliga. Em 2015, o Tottenham pagou 22 milhões de libras, cerca de 120 milhões de reais na cotação da época, para tirá-lo do Bayern Leverkusen. Dois dos clubes com maior poderio financeiro do mundo, Real Madrid e Manchester City voltaram suas atenções para o mesmo jogador. De acordo com o Talx Sport, Merengues e Setzins estão de olho no jovem meio campista, Willian Cyprien, que atua no Nice. Ainda de acordo com a fonte, o interesse maior seria por parte do Manchester City, que já tem enviado olheiros para acompanhar a evolução do jogador. Aos 23 anos, Cyprien tem sido peça importante do Nice nas últimas temporadas e acumula um total de 59 jogos, 11 gols e 5 assistências com a camisa do clube francês.